Ligue os sete pontos. O grupo 3G é o maior acionista da Eletrobras depois do governo. O mesmo grupo 3G é acionista majoritário na Americanas. A Americanas fraudou balanços em 43 bi, dando calote em seus fornecedores. A fraude nos balanços da Americanas criava lucros artificiais para distribuir dividendos livres de impostos. A empresa que auditou os balanços da Americanas e afirmou em seus pareceres que estava tudo ok, apesar das fraudes contábeis, foi a PwC. E a PwC foi a mesma empresa de auditoria que avalizou a privatização da Eletrobras. A PwC até se disse surpresa ao saber, pela imprensa, das fraudes nos balanços. E a Eletrobras vai distribuir o máximo possível de dividendos exatamente como a Petrobras fez ano passado, atingindo o recorde histórico. Pessoal, isso que eu estou falando aqui não é invenção. Já aconteceu antes. Se você quiser, pode pesquisar por Enron. A Enron foi uma das maiores empresas de energia dos Estados Unidos e fez esse tipo de jogo deixando o estado inteiro, o estado da Califórnia, às escuras. Imagine um dos estados mais ricos do mundo ficar sem energia. Pessoas morreram nos hospitais simplesmente porque os respiradores e todos os demais equipamentos de suporte à vida simplesmente pararam de funcionar. Quer saber mais? Pesquise pelo filme Enron, os caras mais espertos da sala. Você verá o modelo de chantagem para elevar tarifas de energia na Califórnia que será replicado aqui. Tem outros vídeos gravados sobre esse mesmo tema. Peço que eu compartilhe, deixe o like e o seu comentário para esse vídeo engajar e chegar a muito mais brasileiros e brasileiras. Um abraço e até a próxima.